Bom dia, pessoal. Bom dia. É nós aqui, Carlos e Janete, saindo agora aqui do Jardim Bé, às 5h20, 5h25 da manhã, uma Aparecida para pagar a nossa promessa. Então, quem estiver aí que vai acompanhando o nosso trajeto até Aparecida. Aqui o nosso motorista, não prestando atenção no telefone, prestando atenção na direção, o nosso destino, a Aparecida, a pagar a nossa promessa e que ela vai nos levar e vai nos trazer de volta com as suas bênçãos e com as graças do Senhor. Amém e bora lá!